Eu quero acompanhar o trabalho do senhor. O senhor não pode. Eu posso acompanhar o trabalho do senhor? O senhor não pode. Eu vou acompanhar. O senhor não vai me proibir, o senhor não vai me proibir de fazer o meu trabalho. Opa! Por que que tá fechando a porta? O senhor está numa via pública, eu estou em um local público e o senhor está fazendo um serviço público. Eu quero que o senhor notifique os veículos que estão lá, ó. Lá tem bastante veículo lá de político. E este aqui que é do senador Jaime Cantos. O senhor já que está me constrangindo. O senhor está falando comigo sem máscara, rapaz. Minha vida em risco, é meu trabalho. Opa, opa, tira a mão de mim. Mas tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Olha, eu estou aqui na 31 de março em Varzegrande e me chamou a atenção esses veículos aqui parados em cima da calçada. Logo à frente parece que está tendo um evento da Prefeitura Municipal de Varzegrande, a entrega de alguma obra. Eu vou até lá para saber o que está acontecendo. Vem comigo. Já começa aqui, ó, esse veículo. Essa van da Prefeitura de Varzegrande. Opa, por que que está fechando a porta? Aqui, ó. Tem um motorista aqui dentro, ó. Veículo da Prefeitura de Varzegrande, estacionado na calçada. Vem aqui. Olha a situação aqui, ó lá, Mike. Filma lá o motorista, ó. Uma situação errada. Tira o veículo da calçada, está atrapalhando. Você pode tirar? Pode. Ele vai tirar o veículo da calçada. Pode tirar, por gente. Vamos aguardar aqui. Pode tirar. Vamos aguardar aqui. Veículo aqui, ó. Oficiado da Prefeitura de Varzegrande. Uma van. Deixa eu perguntar aqui, senhor. O senhor está parado de forma irregular. Pode retirar o veículo daqui? Agora. Muito obrigado, tá? Valeu, obrigado. Vai lá. Ó, outro veículo aqui, ó, da Secretaria de Saúde de Varzegrande, também na calçada. Outro veículo aqui parado. Vem comigo. Tudo bem? Como é que tá? Qual que é o evento que tá tendo aí, Marco? Aqui é o lançamento da obra da estação de tratamento de água do Grande Cristo Rei. A intenção é em 150 dias resolver o problema da água. Asco, além dessa intenção de fornecer água para Varzegrande, qual que é a intenção desses veículos, praticamente todos eles aqui com a foto desse candidato. Tem alguma intenção isso? Não, nenhuma. Aqui é um evento público. As pessoas vêm porque é o interesse delas. Cada um tem. São carros particulares. Carro do município não tem. Não se permite nada desse tipo em relação à Prefeitura de Varzegrande. Marcão, e outra situação? Esses veículos também estacionados de forma irregular na calçada. Por quê? É um evento, não tem como fazer. Nós tentamos organizar aqui. Ah, um evento pode então, Marco? Não, não é que o evento pode. Você vê que a polícia tá tentando ajudar, a guarda tá tentando ordenar as questões. Na onde que tá a guarda? Tem guarda aqui, tem guarda lá, porque a rua aqui é de duas mãos pra não deixar ir e voltar. Tava controlando... Mas a 31 de março, olha isso aqui na calçada ali. Tinha um veículo da van de vocês ali, Marco? Aqui, ó, é uma revenda de automóvel. O cara usa a calçada. Nós não vamos atrapalhar. Mas ele permite ali um metro e meio de circulação de pedestre, né? Não vamos atrapalhar o serviço dele também. Todos têm interesse mútuo, que é o bem da cidade. Dentro do possível, nós estamos fazendo o que é realidade pra cidade. Mas não é possível agora retirar, porque tá atrapalhando os pedestres passar ali, Marco? Eles vão retirar. Já tá terminando. O evento foi marcado cedo por causa disso mesmo. Mas quem que vai retirar? Não pode tirar agora? Não sei, vou olhar. Vou ver cada um. Eu não sei quem são os donos dos automóveis. Ô, Marcão, vamos fazer o seguinte então. Já que é difícil localizar o proprietário, é possível então você fornecer um agente da guarda municipal pra notificar esses veículos? Uai, vou falar com a guarda. Não tem problema nenhum. Tá, eu vou aguardar aqui então, Marcão. Vamos aguardar aqui chegar esse agente da guarda municipal pra eu acompanhar. E quero verificar ele aplicar as multas em todos esses veículos que estão estacionados de forma irregular aqui. Vou aguardar, Marcão. Ali a gente tá acompanhando já o agente da guarda municipal comunicando os motoristas. Também notificando, realizando fotos com o celular dele pra notificar esses veículos que estão estacionados em cima da calçada. Por acaso, eu não dei autorização pro senhor gravar nada que eu tô falando. Eu não dei autorização pro senhor gravar nada que eu tô falando. Não, o senhor está numa via pública, eu estou em um local público e o senhor está fazendo um serviço público. E o senhor não tem... O senhor está notificando os veículos, é isso? Eu não tenho direito de gravar o que eu tô falando. Por que não? Por que não? O senhor tá fazendo qual trabalho aqui? Eu estou conversando com uma pessoa, o senhor não tem direito. O senhor tá fazendo um trabalho aqui, não tá fazendo? Eu estou respondendo a ele uma pergunta. As infrações de trânsito, eu tô falando. O senhor consegue notificar os veículos? Eu não quero que o senhor filme nada. A minha imagem não é pra ser filmada, o senhor não pode. Não é porque eu estou... Eu quero acompanhar o trabalho do senhor. O senhor não pode. Eu posso acompanhar o trabalho do senhor. Eu não pode. Eu vou acompanhar. O senhor não vai me proibir, o senhor não vai me proibir de fazer o meu trabalho. Eu não estou proibindo. Eu só quero que o senhor saia na rua. Eu estou em um local público, estou fazendo o meu trabalho. Estou fazendo o meu trabalho. O senhor não pode estar na rua. Eu estou no local público. Não, o senhor não pode estar na rua. Estou aqui. Eu sou o agente de trânsito. O senhor está na rua fazendo o quê? O senhor sabe o código de trânsito. O senhor sabe tanto que deixou o veículo estacionado, tudo na calçada aqui. O senhor sabe o código de trânsito. Não sei, me explica. O senhor não pode estar em via pública. Eu estou colocando minha vida em risco, é o meu trabalho. Opa, opa. Tira a mão de mim. Eu saio, mas tira a mão de mim. Eu estou pedindo que o senhor saia. Tira a mão de mim. Eu não estou falando a mão. Roberto, agente da Guarda Municipal de Vardes. Eu vou acompanhar o seu trabalho e notificar os veículos. Eu posso? Não tenho nada para declarar para o senhor. O senhor está me constrangindo. O senhor já está me constrangindo. O senhor está falando comigo sem máscara, rapaz. Eu precisei tirar. Você está falando comigo sem máscara? O senhor está muito perto. Afaste-se, por favor. Vou acompanhar o senhor. Vamos lá. Agora estou na calçada aqui, conforme o Roberto. A gente da Guarda Municipal de Vardes. Ô, Roberto. Ô, Roberto. Eu quero que o senhor notifique os veículos que estão lá. Lá tem bastante veículo de político. É lá que tem os veículos. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Alexandre. Tudo bom? Sim. Como é que está? Tudo bem, beleza. Ô, Alexandre. Preciso que notifique esses veículos aqui estacionados errados. Sim, a gente recebeu esse chamado e a gente vai estar fazendo as notificações. Eu posso acompanhar você notificando? O negócio é que eu estou sem um talonário. Mas tem outra gente fazendo com o celular. Alô? Bom dia. Olha lá o Roberto fazendo, ó. O Roberto está fazendo as fotos dos veículos. Já fez um ali, fez o outro. Roberto. Roberto. Ô, Roberto. Roberto. Ô, Roberto. O senhor está na delegacia. Não, como que é? O senhor está me constrangindo. O senhor está fazendo um trabalho sensacional. O senhor está fazendo ali a notificação. Me constrangindo com o filme. Eu não quero ser filmado. Roberto, é possível fazer naquele veículo lá? É meu direito. Alexandre, é possível notificar aquele veículo? Todos os veículos que estiverem estacionados de forma irregular, eles serão notificados. Vem cá, então, Alexandre. Vem cá. Vamos notificar aqui, ó. Este, este, e este aqui, que é do senador Jaime Campos. Isso aí, ó. Muito bom. Fez a foto desse? Aí, ó. O Roberto fez a foto do carro do senador também, que está parado de forma irregular. E todos os outros. Esse outro aqui, ó. Da prefeitura também, de Barça Grande. Roberto, tem mais lá, Roberto? Tem mais. Se tiver estacionado fora do bordo da pista, ele é permitido, entendeu? Na calçada tem espaço. No caso, a calçada tem a regulamentação, que você tem que deixar o espaço do pedestre, né? Ele estando estacionado, não atrapalhando o trânsito e não atrapalhando a passagem do pedestre, ele é permitido. Alexandre, muito obrigado pela explicação. Parabéns pelo trabalho. Diferente do Roberto, que infelizmente ficou alterado com o nosso trabalho. Muito obrigado e parabéns. E parabéns a todos os agentes da Guarda Municipal. Foi mais de Maicon Xavier. Arthur Garcia, para a TV Cidade Verde. E aí E aí E aí E aí